E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, quem sabe na próxima atualização nós vamos ter mais uma parte aí do setor 7 tá galera, olha essa imagem aí, eu descobri aí no Facebook, tô trazendo pra vocês a imagem e o vídeo de uma gameplay, é uma gameplay muito simples, mas vocês vão ficar doidos aí, entendeu, que é o camarada com armadura fora do setor 7, do lado de fora do setor 7 tá galera, então vamos lá, vamos ver aí como que funciona essa gameplayzinha aí, mas antes brota o like, arrebenta no like aí, se inscreve no canal e marca aquele sininho, beleza, galera, postei um vídeo mais cedo aí mostrando pra vocês que a parada das habilidades funcionam tá, você escolhe a sua habilidade, assista o vídeo se você não assistiu ainda tá galera, vamos botar aqui pra rolar aqui galera, olha isso daí galera, olha que top, tá no setor do lado de fora tá, olha bem, olha bem mesmo, opa deixa eu te aqui ó, ó a mãozinha pra coletar aquela parada ali, vocês viram que apareceu a mãozinha aqui pra coletar ó galera ó, a mãozinha apareceu pra coletar, dá pra coletar, não sei como é que o camarada fez isso aí tá, não sei mesmo, olha isso ó, vamos lá, vamos lá, tá dando aquela caminhada naquele som da máquina, da armadura, beleza ó, ele vai tentar ir lá no bunker lá, não vai conseguir que não abra, foi na porta, não tem opção de abrir, olha isso agora galera, olha essa cena aí ó, tem um frenético e tem um corpo caído no chão, ele clicou no corpo ali ó, ó, clicou no corpo e meteu o pé galera, deixa eu voltar aqui pra vocês aqui ó, galera tem um frenético e tem um corpo caído aqui no chão galera, olha isso aqui, aqui é o frenético, vamos botar pra aproximar mais um pouquinho ó, ó, é porque quando eu dou o pause aqui ó, peraí, peraí, ó tá vendo, aqui é o frenético e aqui tem um corpo caído no chão, cara que bagulho doido é esse malandro, como esse cara conseguiu essa gameplay eu não sei, tá, não sei, mas eu tô trazendo pra vocês aqui, beleza, tô trazendo pra vocês, deixa no comentário o que vocês acham aí, será que vai vir pra próxima atualização ou é um bug que ele conseguiu sair com a armadura de lá, repara que aquele matinho ali dá pra pegar galera, olha lá ó, tá vendo, repara, passa a moto também dá pra pegar, pô, topzera, topzera, curti demais, tá galera, curti demais mesmo, aqui tá trabalhando pesado em cima do multiplayer e o multiplayer tá nesse setor aí, tá galera, olha como tá rodando suave, suave mesmo, tá rodando liso, 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 então galera, depois disso daqui, o que que nós vamos fazer galera, nós vamos fazer uma parada pra nós subirmos a habilidade aí ó, vamos subir a habilidade, vou encerrar aqui o vídeo aqui e nós vamos subir a habilidade galera, vamos na floresta 3 pra poder conseguir aquelas habilidades lá, vou mostrar pra vocês como que funciona, deixa eu fechar aqui, vamos lá, vamos colocar um entrar aqui, vambora galera, vamos com tudo, deixa no comentário o que vocês acharam aí, eu achei topzera demais galera, achei topzera demais, tá ali daquela gameplay ali, beleza, show de bola, minha face canto tá lá em cima, vou deixar ela lá em cima, não vou botar pra baixo, tá, beleza, ó, chegamos na floresta nível 3, já tem um palhaço aqui querendo cuspir na gente, beleza, show, já sapeca ele aí, já cuspiu malandro aí, traiçoeira, ó, aí a 100 aí ó galera, 100 aí pra quem quiser pegar, ó, 49468, vambora, naquele esqueminha que tubarão faz sempre, né galera, aquele esqueminha aqui pela lateral aqui de boa, de boa, boa mesmo, vamos botar uma setinha pra baixo aqui galera, estão com 62%, 62%, tá, 62%, eu fiz o bug lá pra gravar e depois, ó galera, ó, 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 vamos ver se ele não cuspir de novo, show, vamos pegar logo o gordão aqui, sapeca, tomara que não venha big one, três vezes hoje galera, que eu fui na floresta nível 3, matei um montão aqui e veio big one cara, aí foi covardia total, tá galera, beleza, beleza, não vou pegar nada, teve gente me perguntando no comentário por que que eu fico fazendo essa voltinha aqui, tá galera, entendeu, eu pensei que todo mundo já sabia, mas tem muita gente que não sabe, eu tô fazendo essa voltinha aqui, presta muita atenção aqui galera, pra quê? porque aqui eu vou chamando todos os verdinhos, todos aqueles que ficam cuspindo, porque se você invadir pra meiuca, eles vão aparecer de uma vez e vão te sujar cara, aí você tá frito no jogo, você vai ter que gastar muito, ó, tá vindo aqui, ó, tá vendo, ó, 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 veio outro aqui, ó, vamos meter o pé aqui, ó, vamos meter o pé aqui, ó, show, já, já sapecamos aí, ó, lá ele cuspiu, beleza galera, que aí você não fica sujo e ninguém, ninguém chega perto de você, ó, tá vindo outro ali, ó galera, ó, aí é o lobo, é o lobo, beleza, que aí que você fica sujo, começa a vir um montão de zumbi atrás de você, aí complica galera, complica, então, você vem sempre pela rebeiradinha, vai atraindo eles, entendeu, vai atraindo ele pra sua estratégia e você consegue matar eles, repara que eu tomei uma cusparada só do verdinho, entendeu, então o ideal é dar três voltas, se você não tiver paciência, dá duas, quando eu tô gravando eu dou duas voltas, senão o vídeo fica muito zoado, tá galera, fica muito zoado, porque pra você dar uma volta no setor 7 desse daqui é complicado, é carne de pescoço, tá galera, é carne de pescoço, ó, repara ali que tem dois grandão ali, ó, eu não trouxe machadinho de ferro, tá, que machadinho de ferro ajuda demais, galera, quem não viu o vídeo de ontem e o vídeo de hoje que eu postei sobre você escolher a sua habilidade, assiste, tá galera, galera, assiste, porque é topzera, tá galera, é topzera mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, é moleque, aí sim garota, aí sim, pega aí, vamos lá, deixa no comentário também que vocês acharam ali daquele vídeo que eu postei na frente, mais na frente, sobre o setor 7, galera, sobre o setor 7 ali, que o camarada conseguiu sair com a armadura, achei topzera, achei topzera, achei top demais mesmo, mas vamos lá, vamos lá, pega aí, vamos que vamos, tá galera, vamos que vamos, a gente tem que ficar olhando pras paradas, beleza, já tem 6 minutos e pouco de vídeo, galera, tá topzera, vou chegar na minha moto aqui, já vou invadir, tá galera, eu não matei todos os verdinhos, mas como eu tô gravando, eu vou invadir, beleza, mas vamos invadir aí de boa, aí ó, e vamos lá, fica atento aí galera, fica atento que, olha, vamos pegar isso aqui por trás galera, aqui ó, tá vendo, quem tá vindo ali, tá vindo um gordão, vem aqui pra beiradinha aqui ó, show, já vamos sapecar ele aqui ó, de boa, tem que ficar ligeiro aí no pulo deles, tá, tá tirando 4 de vida, opa, beleza, show, isso daí você economiza galera, você economiza a roupa, tá, você economiza a roupa e vamos lá, vamos lá, arranca o cruco dele aí ó, sempre abaixadinho, aí veio outro verdinho aqui ó galera, ó, veio outro verdinho aqui, sapeca ele, show, já era, vou vir pra cá, que eu tenho que comer uma paradinha aqui né galera, vamos lá, vamos comer todas essas frutinhas aqui, show, 59 aí, agora vamos invadir, já matei uns 4 a 5 verdinho né galera, vamos invadindo aqui devagarinho, ó, vem outro verdinho ali ó, vem outro verdinho ali, se distancia dele, porque se ele cuspir aqui galera, beleza, show, já era, capotou parceiro, capotou que aqui é o tuba, haha, moleque, vamos pegar aquele ali por trás ali ó galera, tá papando mosca ali, tá dando mosca ali, vamos sapecar ele ali, show, arranca o cruco dele aí, já era, já era, aqui é pra subir habilidade hein galera, aqui é pra subir habilidade ó, veio outro verdinho, caraca, tá vendo galera, porque que é ruim, quando você vem pro mapa assim, beleza, show, já era, sempre dá uma rodadinha, porque agora eles estão mais inteligentes tá, na hora de cuspir na gente, eles estão mais inteligentes, beleza, tomara que não venha Big One cara, se vier o Big One aqui, porra, vai dar mó tristeza galera, vai dar mó tristeza aqui, vamos pegar esse gordão aqui, vamos sapecar logo esse gordão aqui, por trás, já tiramos 90 de vida aí ó, 30, mete o pé e agora arranca o curuco dele sem ele levantar, beleza, beleza galera, tá bonito, vamos pegar ali por trás dele ali ó, vamos lá, 64 já, uhul moleque, aí sim tuba, aí sim, beleza, vambora por aqui ó, de boa na maciota, já matamos todos ali ó, quero matar todos, opa, ah lá, ele viu a gente cara, ele viu pular viu, eu brotei ali o porradão na hora que ele ia pular galera, na hora que ele ia pular ali, show, nosso facão já está indo pro Beleléu, carne fresca, beleza galera, beleza, tá vindo aqui ó, mais um verdinho tá galera, mais um verdinho, beleza, show, já era, já era, capotou parceiro, capotou que aqui é o tuba, aqui é o tuba, vamos pegar esse gordão aqui, pegar ele por trás aqui ó, vamos subir aqui o nível em cima deles galera, vamos subir o nível em cima deles aí, beleza, 65, nem deixei levantar galera, nem deixei levantar, essa é a estratégia do tuba, estamos com, ó, agora vem aqui o xizão né, acho que já limpamos tudo hein galera, já limpamos tudo, que que eu, não limpamos nada galera, tem essa parte aqui, esqueci, esqueci dessa parte aqui, todo mundo já encontrou uma parada aqui nessa porra desse carro aqui, eu não encontro galera, eu não encontro, nada nesse carro aqui, impressionante isso, beleza, vambora, vamos direto aqui galera, vamos direto que aqui, olha lá, ele viu a gente, e aquele gordão boladão tá, não sei se o nosso facão vai dar não hein galera, não sei se o nosso facão vai dar não, beleza, come aí ó, come aí, que a gente vai subir aqui, toma e toma, adoro machucar eles mano, adoro machucar eles, vamos lá, vamos lá, toma neném, toma neném, agora vamos pegar aquele ali, ah moleque, que eu pensei que tinha abaixado galera, e é humano galera, é humano, ele tá comendo também ó, ele tá comendo galera, ele tá comendo, vou ter que meter o pé aqui galera, esse aqui é carne de pescoço hein galera, esse aqui é carne de pescoço, cadê, vamos pegar uma atadura aqui galera, ah, ah, não corre não velha da mãe, correu galera, eu dei mole, eu fui pra beirada cara, eu fui pra beirada, beleza, beleza, dei mole, caraca, era pra mim ter pego a, a bereta galera, era pra ter pego a bereta, vamos lá, vamos beber água aqui, vamos comer uma cenoura aqui ó, pra subir aquele nível ali, beleza, vamos invadir aqui a parada aqui, que a gente vai começar, acho que já matei todo mundo tá galera, já matei todo mundo, vou entrar aqui, vou encerrar nosso vídeo aqui, valeu, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, caraca mano, aquele maluco veio atrás viu, ele que se curando, isso aí é por isso que eu fico meio assim galera, pensando que, que de repente não é só boot não tá galera, acredito que tenha play aí, valeu, eu espero que tenham gostado aí do vídeo, tamo junto, abração, fui!